Minhas alunas, hoje eu vim aqui pra me despedir de vocês A minha profissão, vou ter que abandonar Porque meu coração, não pode suportar Contei ao diretor, o que aconteceu De ser bravo professor, até que enfim o amor lhe convencer Dessa maneira eu não posso lecionar A uma aluna que eu estou a namorar Seu diretor não queira estar no meu lugar Nem a história do Brasil eu sei contar Essa garota não me deixa respirar Nove vezes nove já não sei multiplicar As minhas pernas começaram a tremular Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Não pode suportar Contei ao diretor, o que me aconteceu De ser bravo professor, até que enfim o amor lhe convencer Dessa maneira eu não posso lecionar A uma aluna que eu estou a namorar Seu diretor não queira estar no meu lugar Nem a história do Brasil eu sei contar Essa garota não me deixa respirar Nove vezes nove já não sei multiplicar As minhas pernas começaram a tremular Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar Obrigado.